Música 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 Marque um ponto pra sua equipe, lidere eles Música 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 Tá suado, não tô achando aí ninguém com nós lá não, tá verdade? Parece que não, né? É, tem uns caras bem altos com nós, lado esquerdo, mas acho que os caras vão cair nas unidades. Seguindo. Direção que os caras caem. Ah, vai cair por lá, né? Tem um caçada aqui também. Contrato de caçada é identificado. A caminho. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Vamos morar aqui em cima. Orelha. Tá ligado o Everton, filho da Shirley. É, o pequenininho. Ah, o filho dela? É. Quando ele segurou o braço dele hoje, ele deu logo um grito no meio da rua. Me solta seu pau no cu. E aí, mano. Não, 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 não. Vão com a mão. Vão com a mão, tá aí metido, mano. Olha só, mano. Como é que tem a criança? Meu Deus do céu. Ele ficou olhando. Falei caralho. É, é, é. Quantos ângeles tem, mano? Tem nem 5 O alvo da caçada foi marcado, mata ele Ainda dá comprar caixa Tem uma compra aqui perto Uhum Tá caindo Tá programado Peguem seus suprimentos Eu não já tenho medo de limpar o Balcão Tem que se enganar em baixo Passar a faixa de quarto Entrando Eu quero ir cá Tô descendo hein Eu tô no entente da loja agora Já lotindo esse galpão Só que tem em baixo também pra lotear É quase pra compra da caixa Já tô com... deixei meu dinheiro Ó, meu dinheiro tá na compra hein Mano, é bom dar uma segurada hein Enquanto não tá terminando de lotear aqui Deixar dinheiro na loja Os caras falaram Nossa, lá de um povo Eu não tinha... Tô 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 Eu quero comprar um Vantman, compra a caixa aí É, já comprou o Vant Boa Pessoa a Modern É só turnado M Cuidado É o Squad que tá lá Tá indo Os caras vai viem pra cá mano Ah Bateu Panja, conta caixa e joga aqui no fundo mano Vem pra cá, rapaziada A Caixa já tá aqui Ja Aí Poxa, eu tô um pouco Eles estão lá na tua compra Deixa comigo O mínimo é comprar a caixa também É, tem que comprar a caixa de placa né galera É Tem dinheiro aí? Eu tô com 800 aqui, deixa na log Tem dinheiro aqui Dá pra comprar uma caixa de placa É de munição Munição Acaçoada tem munição Comprar mais um Vant Eu tô com o Vant aqui É Ô Luga, dá dinheiro pra mim então Pra mim comprar outro Vant É Grana por aqui Mas se fosse vocês não usavam agora não mano Os cara tá tudo junto né na caixa também Eu uso a caixa Ninguém compra Vant Ó, mas os cara tá atado Vem entrar cá ó O tempo do contrato expirou A gente perdeu o alvo Tem outra caçada aí dentro ó Tem outra caçada aí dentro Contrato de caçada é identificado Alvo da caçada é identificado Enterra ele Tem gola de novo? Não É outro É outro É outro Agora é bom de usar o Vant Pra saber onde outros cara tá É É É que levantou lá Responde carregado Envie o recon Os cara tá lá ainda não Vamos jogar pra cima mas vamos pra lá Deixa comigo Copiado As ordens Parece que só tem um O resto deve tá de gosto Ah não Tinha aparecido Tinha aparecido três cara hein É Pelo menos um trio Puta tem caixa em cima de mim E eu não tô de ghost não Ixi Lucas aí os cara não deve caçar não É eu Ah eu tenho aqui isso Derrubei um Tem atirando em mim Aí a gente tá pingado No roxo? Não não Vermelho Vermelho Na pedra ali ó Derrubei mais um Vai na casa né Tem Tem na casa Mas lá na pedra aqui ó Ai caralho Ai caralho Me senta pro alto em uso Oh Correu Tá atrás da pedra ainda Tá Tem um Vant aqui Tá mirado em mim Tem dois Tem dois Eu derrubei o cara só que o cara não morreu ainda Derrubei o outro lá no fundo Aí confirmou abaixo aqui ó Lá no fundo Finalizei Só não caiu o outro ainda Acho que agora caiu Correu um aí pra frente Acho que tem um nas pedras Eu matei um ali ó Marcado Nas pedras Usa o Vant aí Usa o Vant Eu já sou tesão Burro 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 aliás Começando barretura de radar Eu tinha nada eliminado Já tinha nada eliminado Cês tem placa aí mano? Eu tenho uma só Eu tenho uma só velho Eu tô com quatro Eu que sou bom Nunca Caixa de armamento aliada chegando Deixa eu ver se tem Um corpo fora aqui Achei uma bolsa aqui ó Tá pra caixa lá Ó o caminhão vir daí Ó o caminhão vir daí Olha o caminhão vir daí Olha o caminhão 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 Caixa chegando Nova zona segura localizada Calma aí Uri O caminhão tá vindo Já peguei blindagem Já Ela parou o caminhão Pega a porta Matei Alvo da caçada derrubado Muito bem Tem máscara aqui Vai pra voada Máscara Máscara e blindagem Pra quem não tem Entendeu o celular do pai Máscara de gás confirmada Tá tá lá Vamos lá na caixa Pegar goste Bora Pogou essa caçada Já aqui já Não Contrato de caçada É identificado Pacote de ajuda Não Isso é o da mãe Cato do pai Bota a nossa caixa Aqui Boa Vou pegar essa caça Caraca no carro Malvo da caçada identificado Atenra a ele Brigam o funk Não Caraca no carro Robicam o ramp etapa O caçador É safe essa daí, não é não? Eu acho que é. Já caiu a caixa, já é não? Vamos lá na loja comprar um van de cada um. Todo mundo tem dinheiro, né? Valeu, meu irmão. Mais práticas aqui. Letais extras aqui. Eu que dirijo. Vou junto. Vou lá na loja da frente, eu dou. Se liga no gás aí, tio. Ó, tem um caminhão vindo aqui, ó. Tem caminhão aqui. Um cara só no caminhão, velho. Só tem um motorista, só. Só tem um motorista. Comprovante. Tá tudo bem, espera o tempo. Ó, tá voltando. Tá descendo de novo. Subiu. Não, vazou. Acho que tinha cara atirando nele lá. Pra direção. Não, não. Não, não. Vamos pegar o caminhão. Vamos ser o caminhão, ó. Pra não chamar quem são. Pronto, fã. Ele desceu e voltou. Ah, isso. Nossa, mano. Lá embaixo na cama. Peguem seus suprimentos. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ah, não. Ele parou o caminhão ali, ó. Caramba, ele tá dando. Não, não. Ele tinha parado na casinha, agora tá descendo de novo. Vamos descer aqui, time? Mano, é mais fácil, mas eu não confio, gente. Não sei não, velho. Oi? Esse galopão aqui é uma embaçada. Quem é que tá com quantos vant? Eu tô com um. Dois. Eu tô com mais um. Era pra ter uns quatro vant, né? Eu vou soltar um vant logo. Vant aliado acima. Vamos em direção a caçada que você marcou ali, ó. Que a gente pega a rabeirinha do muro ali, ó. O negativo. Ah, tem cara aqui no chumbo, pô. Reposicionando. Tem na militar. Seguindo. Ah, já. Tá de gosto. Eu morro, ó. Os caras que atacam aqui, tira lá. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Vant inimigo acima. Vant inimigo acima. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Olha, tem interessante aí pra baixo aí. Olha o caminhão voltando. Olha o caminhão voltando. Olha o caminhão saiu na compra. O caminhão desceu na compra. O caminhão desceu na compra. Aqui na frente, ó. Falou. Pegou o caminhão de novo. Puta. Quem foi em cima? Falou. Comprou o cara lá. Comprou o Bons? Só esperar cair ele. A gente vai cair pra cá não. Não tem. Mas ele tem que nascer aí. Já tem cara atirando na gente aí, viu? Aonde? Lá do meio da militar lá. É, tinha cara na loja de lá. Nessa loja aqui, ó. É a caçada. Ajudação de compra é identificada. Tantela isso. Vamos se adiantar, mano. Fica... Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui. Vários caras aqui. Atira daí pra cá. Atira daí pra cá. Onde? Aqui na minha... Do meu lado esquerdo aqui. Atira daí, atira daí, atira daí. Você é laranja? Calma, calma. Ai, caralho. Me ajuda, mano. Eu não tô vendo. Não tô vendo, cara. Eu derrubei um. Eu já dei derrubar. Entendido. Já se aproximando. Tem mais, tem mais. Acrescendo o banco. Acrescendo o banco. Não vem, não vem que nem louco, não. Espera um pouquinho. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Tá vendo? Tá. Só não deixa eu ver, cara. Tá chegando. Vá pra cá. Precisamos de Recon. Manda o voo. Vanti entrando na A.O. Vem vindo pra cá, pra nós. Vem vindo pra nós aqui. Não, mas vocês têm que vir pra cá. Vocês têm que vir pra cá. Tá, mas aí... A gente vai ir todo mundo junto, né? Porque aqui nós estamos correndo. O banco da caçada derrubado. Muito bem. Acho que ele correu. Ele achou que você tava sozinho. Aviso. Vanti sem combustível. RPB pra reabastecer. Olha o carrinho aí, ó. Um galpão aqui no fundo. Olha que eu vou carro, né? Olha que eu vou carro, né? Olha que eu vou carro, né? Olha que eu vou carro. Tá vindo? Eu tô passando aqui. Vocês passaram no loot do cara aí? Ah, não passou no loot de ninguém. Eu peguei umas coisas lá. Eu peguei. Ah, desceu lá na nossa casa. Não acabou, não acabou. Ó, o cara paraquedou aqui na nossa frente, ó. Paraquedou na nossa frente aqui, ó. Que direção? Que direção? Aqui, ó. Olha ele lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. Derrubei. Olha o gás. Olha o gás, sim. Eu vou abrir aqui. Batei. Vou correr. Boa, vamos avançar. Cara, vamos correr pelo morro aqui, ó. Olha o cara aqui do lado, olha o cara aqui. Quebrei o colete. Indo por aqui. Olha o gás, hein. Quem tá comigo? O Ocler, vem pra cá, Ocler. Algo avisado. Pessoal, não abre muita... Não abre muita silhueta, não, para pegar os caras, velho. Bem-vindo, mano. Olha a safe. Tem cara de finesse galpão aí. O... O aranjinho. O cobrando. O atuante inimigo acima. Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. É, pelo sensor... Pelo sensor... Pelo sensor... Pelo sensor não tem nada aqui, ó. Ele não tem na janela, não tem ninguém, não. Não, não. Deixa eu ver. Eu tô safe aqui, se ele descer eu pego ele. Atravessa... Aproveita vocês e atravessa que eu dou cover pra vocês daqui, ó. Senão vocês vão ficar presos aí nessas pistas aí, ó. Se ver alguém daqui eu vou pra cima. a gente vai ter que subir aqui no morro, desce aí Luga, desce Luga, rapidinho, aqui a gente já está no limite do gás aqui no vermelho, aqui para cima, tem cara tirando o caminhão dele lá, então não vai ficar no aberto aí, vai ser algo fácil, tem lá no morro, lá no morro, lá em cima, marquei, então, tem um sentido militar lá, os caras estão trocando ali, está bandido, não sei, eu estou mentindo. Olha os caras lá na frente, onde se espingaram, já chegando, eles estão trocando, e aqui minha personagem é preta ainda, nossa, cagueta no branco, vai ser branco, pedi patinho, se posiciona primeiro, se posiciona primeiro, tem, olha o reizinho, mano, aqui eu acho que não é muito vantajoso, não é ficar aqui no meio do meu aberto, não, os caras vão mandar um ataque aqui, não está lascado. Tem pedra aqui também, olha. Então, a gente, pelo menos, tem que ver onde vai fechar esse gás, cara, para a gente começar a trabalhar em cima do gás, entendeu, porque assim, olha, o, carai, cadê o mapa? O barato, o barato vai fechar aqui, olha, o barato vai fechar aqui, olha, por aqui, veículo leve. Tem cara no carro. Lorenzo, sai daí. Seguindo. Olha, não esquece das nossas costas, pessoal, da onde a gente já passou, hein. Olha o caminhão vindo aí, deixa os caras trocados e depois a gente entra na briga. Olha, o que vai derrubar é o seu vizinho aqui. O que você acha? É, tu vai gastar munição, né, pode ser que a gente precise na final, né. Ah, é engraçado que ele vai trazer mais três, né, mano. Ah, então rebenta, então acho que dá para derrubar. Ele já sabe onde nós está. Vamos lá. Já tira. Vai, tira igual. Vem, tem caixa de munição, não? Não. Não. Ele está mó vendo. Olha os caras correndo lá em cima. Contato. Olha, os caras estão descendo, viu, os caras estão descendo. E pior, ele já sabe o que nós estamos. Não, 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 vocês estão atirando em quê? A mobilização final está se preparando. A sua janela está se fechando rápido. Vamos avançar. Vamos fazer esquerda aqui? O que vocês acham? Os caras não morrem ali. É. O que vocês querem fazer, time? Dá uma calma para a gente seguir. Ah, eu já estou aqui em cima, não, não, não. A couve que tem, eu já estou indo para cá, não. Só que o caminhão está aqui, então o cara parou com o caminhão aqui, ó. Olha, os caras tudo passando, ó. Estão muito longe, mano. Mandata. Calvo avistado. Estou indo com o roxo aqui, ó. Bora. Estou voltando com vocês aí. Mano, eu acho que o mano que estava no caminhão está por aqui, ó. O caminhão ele deixou aqui. Helicóptero inimigo. O cara é o Banacal. O cara é o Banacal. Onde nós está? O cara é o Banacal. Onde nós está? Onde nós está? Não atira, não atira mais não. Já foi, negão. O cara do L vai vir nas nossas costas aí, cuidado. Tem um aqui em cima de nós, 26 metros. É, o cara do L, o cara do L está trocando com eles lá, viu? Eu estou de paraquedas agora. Reposicionando. Alvo avistado. Quebrei colete da PQD. Atira, mano. Estou ajudando, mano. O cara pegada aí. Eu estou sem visão dele, cara. Azar, viu? Ele foi para o gás. Ele foi para o gás. Ele foi para o gás. Eu estou tentando marcar aquele maluco que caiu aqui, mano. Aqui, 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 aqui. Nossa, mano. Falei para vocês que tinha um cara aqui, mano. Batou? Caraca, mano. Ele estava escondido aqui, ó. Ah, tem um cara na casa aqui, mano. Qual casa? Que carro? Essa de frente aqui, cara. Rajeando o balão. Tá. Segura aí que eu vou tentar... Um de nós vai ter que descer, velhão. Segura aí. Não, 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 não. O quê? Está marcado em você, ô... Tá, mano. Está metendo o balão. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Olha lá. Na janela. Pronto. Olha lá. Olha onde está ele. Ah, mano. O cara deixou uma mina na porra da porta. Tem dois ou três caras na casa. Não, não, não. O cara vai dar na janela. Vá, vai. Era bom não adiantar ele. E eu estou sem... Morrei velho! Cara, dois laços! Nossa, mano! Tem cara da direita! Cara da direita! Lá do fundo! Boina, vai pela tua esquerda e tenta ficar atrás da casa! Puta, mano! Tá lá no galpãozão lá no fundo! Vai ter que ficar atrás dessa casa, Boina! Tá de frente com isso aí, nessa casa! Aqui foi o mundo pra ficar, mano! Por causa que a mão muito não aberta! Pega a troca de arma, Boina! Troca de arma! Oi, cara! O que foi? Pega a troca de arma! O que foi? O cara do cara! O cara do cara! O cara do cara aqui pela trás de mim! O cara do cara! Valeu! Jogamos bem, pô! Jogamos bem! Jogamos bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!